Se o inferno pensou que ia parar a igreja É agora que a igreja vem Agora que a igreja vem Agora que a igreja vem Vamos pras ruas Vamos pras praças Ligamos a internet, pegamos a palavra Mas a igreja não para A igreja não para A igreja não para A igreja não para Não, a igreja não é Davi Estamos de passagem aqui Nós vamos ganhar o Brasil pra Cristo Não, a igreja não é Davi Estamos de passagem aqui Nós vamos ganhar o Brasil pra Cristo Pastores de pé Odeiros de pé Odeiros de pé Odeiros de pé Crianças de pé Senhoras de pé Ministério de pé Inferno se engano porque a igreja está de pé Vamos pras ruas Vamos pras ruas Vamos pras praças Ligamos a internet, pegamos a palavra Mas a igreja não para A igreja não para A igreja não para A igreja não para Não, a igreja não é Davi Estamos de passagem aqui Mas vamos ganhar o Brasil pra Cristo Não, a igreja não é Davi Estamos de passagem aqui Mas vamos ganhar o Brasil pra Cristo A igreja não para A igreja não para Porque a igreja não para Céu, lindo céu Céu, lindo céu Eu vou pro céu Do céu com Cristo Vou morar Do lindo céu